Amigos do portal JC24horas, bom dia! Amanhã do dia 15 de março, é a metade do terceiro mês do ano 2019. O tempo passa na rapidez, hein? Estivemos ontem na cidade de Oeiras, visitando a nossa amiga Geane Fafete. Fizemos uma festinha surpresa para ela. As imagens já estão aí no nosso JC24horas. Nós estamos transformando em matéria a partir de agora. Inclusive, já era para estar feita essa matéria, porque nós durante o dia fizemos muitas e não postamos. Estamos postando agora. E nas primeiras horas da manhã fomos chamados para uma ocorrência de um acidente de trânsito. Então, quando a gente começa a digitar, tem um chamado e a gente vai para o chamado. É para não deixar vocês sem a informação, hein? É esse o nosso compromisso, é esse o nosso mistério, é para isso que estamos aqui e é esse o prazer que nós temos. Saber que as pessoas já ficam naquela expectativa das informações passadas pela gente. E o nosso papel é não frustrar essa expectativa. Minha amiga Francilene, minha amiga Luiz Terro, bom dia para vocês. Olha, nós agora por 5 horas da manhã fizemos uma matéria lá na Avenida Santos do Moura, um acidente envolvendo dois veículos, né, Ana Luísa. Mas, apenas dois materiais, graças a Deus, né, as pessoas que estavam no veículo não tiveram nenhum ferimento grave. A informação que a gente teve, meu amigo Charles, é que duas jovens que andavam no carro tiveram ferimentos leves, foram levadas para o hospital, mas tendo uma gravidade de informação que tivemos no local, mas não chegamos aí no hospital, certo? Até porque, todo dia nós temos um motivo para ir no hospital e aí, daqui a pouco a gente vai juntar os dois motivos e pega as duas informações. Meu amigo Raimundo Júnior, está em Brasília. Muito obrigado, meu amigo. Direto do Distrito Federal. Que maravilha. Meu amigo Carlos Augusto, um abraço para você também. Bom, aí então a informação sobre o acidente pela manhã é o seguinte, o Sainte Ricardo, foi quem comunicou, né, é que um acidente envolvendo um S10 com prata de placa LWM 3799, placa de Floriano, conduzido pelo Sr. Igor Medeiros Leite, e um Peugeot preto de placa LVJ 8576 de Teresina, conduzido pelo Antônio Expedito Cronenberg de Freitas. Então, os dois condutores do Enrique são esses aí, os veículos, os dados nós também já passamos. E temos imagens do local, certo? Meu amigo Autoridade, Zé Rocha. Nós estivemos no local pela manhã, fizemos as imagens de vídeo, já está aí no Face e daqui a pouco vai estar no nosso portal. No local nós encontramos com o Tenente Afonso X, perguntamos sobre outras notícias do plantão, e ele nos disse que o plantão foi tranquilo, foi um plantão sossegado. Então, o único registro foi esse acidente e nós transmitimos para vocês, está lá, já estão as imagens aí. E daqui a pouco, todas as notícias que a gente fez ontem, e as que vamos continuar fazendo hoje, vão estar no nosso portal JC 24 horas, está bem? Muito obrigado a minha amiga Eliette, que está acompanhando a gente aí. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Minha amiga Desterro, Edina, Luan Fonseca. Minha amiga da Borracharia em Sarra, rapaz, sempre gente boa lá, atendendo a gente com a maior educação, a turma boa lá. Minha amiga Jaqueline Barbosa, um abração para você também. Minha amiga Maria Canice, direto de Brasília. Bom amor de gente a essa menina, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. E os amigos de Caldas Novas Nucleais, tantos locais que mandam mensagem para a gente, a gente agradece muito. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês, está bem? Vamos encerrar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos cuidar de postar as matérias. E só gratidão a cada um de vocês por acompanhar o nosso trabalho, está bem? Anelena, bom dia menina, um abração para você. Pense numa menina que eu gosto, você vê, você é gentil demais. Fim de papo, o final de semana está chegando, muito cuidado pessoal, o juízo. Aqui na segunda-feira, aliás, segunda-feira não, nosso programa é diário. Minha amiga Maria Sônia, todos nós estamos aqui. Minha amiga Flores Val, então que amanhã nós possamos dizer que mais uma vez, tudo foi tranquilo. E que se porventura alguma coisa não acontecer, que Deus nos livre de estar envolvido neles, está bem? Fim de papo, Portal JC, 24 horas com você.